é que tá patético velho essa velha correndo velho olha o vestido dela oi ozão né tudo bom acho que agora sempre vai me notar em em nota nota bom dia bom dia eu sou uma velha armada e não tenho medo de usar minha força viu não tenho medo faz coragem de um feito tô passando e vou levar um aí oi rapazes o que tá rolando aqui cadê minha força ele queria calar um idoso é isso que ele ganha uma mulher velha oi ozana não vai se eu não vai você vai querer mesmo agredir um idoso da cara oi ai que a cor da mulher que o magic wings green e voltei para te arrasar vamos levar uns aqui e bora oi oi o casal minha gente o casal morreu e pio de ou outro tamanho fez aqui pi pi ouça desde quando foi o time deve ter essa porcaria do cabelo foto ainda me apareceu meu pai ah Mulher, acho que tem alguma coisa fora do comum aqui, hein? A CIDADE NO BRASIL Música Ué, como é que essa menina tá voando, meu gente? Ah, vamos morrer no jeito, vem cá Música Polícia chegou na escola Ih, se correram Viram a Granny E correram, tem que correr mesmo Vixe, menina, a escola fechou Missão cumprida Música 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 Música